Moradores do bairro Juqueí, na costa sul de São Sebastião, fizeram um protesto na madrugada de hoje, logo após a explosão de um transformador que deixou a comunidade sem energia. Eles atearam fogo em pneus e usaram um ônibus para interditar a Rio Santos por três horas e meia. Por meio de nota, a IDP informou que a sobrecarga no equipamento se deu por conta de ligações clandestinas. A concessionária reforça que já investiu R$ 600 mil na regularização da rede elétrica de 314 clientes da região. Uma mulher de 39 anos foi agredida com um golpe de martelo na cabeça na manhã de hoje no Parque Três Marias, em Taubaté. De acordo com a polícia militar, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima que está foragido. A mulher passou por uma cirurgia e segue internada no Hospital Regional da cidade. Em Jacareí, um cabeleireiro de 46 anos foi morto a tiros agora à tarde dentro do salão onde ele trabalhava, no bairro Setúbal. O motivo do crime é ainda desconhecido. Pela manhã, um jovem de 20 anos foi encontrado morto com marcas de tiro na estrada Silvano, no Jardim Colônia. Segundo a polícia civil, a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas. Os dois casos serão investigados. Confira agora como fica o tempo na região, os detalhes no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, marca máxima de 26 graus nesta sexta-feira. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, os termômetros registram 34 graus de máxima amanhã. Pinda-Moiangaba marca 35 e Silveiras, no Vale Histórico, registra 34 graus de máxima. No litoral norte, também faz 34 graus de máxima amanhã, em Ubatuba e Ilha Bela. Chances de chuva por lá. São Sebastião também registra 34 graus de máxima nesta sexta-feira. Chegando o nosso Momento Rio Vivo, um projeto criado para incentivar e promover ações de preservação da natureza. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Vale do Paraíba, e o Instituto Bandeirantes. Por ano, milhares de turistas procuram as belezas do nosso litoral norte para curtir os dias ensolarados. Mas muitos deles deixam para trás um rastro de poluição que contamina a natureza. Só neste ano, uma ação do Instituto Argonauta, em Ubatuba, recolheu mais de 9 toneladas de lixo nas praias do nosso litoral. E para conscientizar os banhistas, os resíduos encontrados foram reunidos numa enorme árvore de Natal. Olhando para esse marzão, fica até difícil de imaginar a triste realidade que se esconde por baixo dele. A Renata encara este problema de perto, todos os dias, nas praias de Ubatuba. Com um saco que comporta até 8 quilos, recolhe da orna, desde plástico até objetos inusitados, tênis de criança. Este mesmo monitoramento é feito em 104 praias da cidade. A gente já encontrou sofá, televisão, colchão, vários tipos de petrechos de pesca, como rede, vara. Mas a maioria é embalagem mesmo de alimentos. E tem também as curiosidades dos lixos antigos. A gente encontrou embalagem de pasta de dente com vencimento de 1998. Apenas neste ano, 9 toneladas de lixo foram recolhidas das praias do litoral norte pelo Instituto Argonauta. Material descartado principalmente durante os finais de semana, feriados e na alta temporada. A gente vê bastante isso, o pessoal chegando para pegar a praia e, principalmente quando chove, venta, vai todo mundo embora e todo o lixo fica, fica todo o resíduo. Para a gente é impossível coletar 100%, mas acho que a gente está fazendo uma boa parte, sensibilizando e conscientizando as pessoas nesse nosso projeto. Das 14 toneladas coletadas pelas equipes nas praias do litoral norte nos últimos três anos, parte foi transformada neste museu. Aqui a ideia é causar realmente o impacto, fazer com que o visitante se sinta como no fundo do mar, assim como os animais, vivendo sob uma grande quantidade de lixo no oceano. Fazer com que a pessoa se sinta incomodada e tenha uma postura de autocrítica também em pensar melhor, pensar duas vezes antes de descartar de forma inapropriada o seu lixo. Neste mar de sujeira estão plásticos e até teclado de computador, chinelos e bonecos retirados das praias. É triste, né? Então, para eles tomarem consciência, né? Sempre levar sacolinha, jogar lixo no lixo. O mais triste são estas cenas. Este golfinho fêmea estava gestante quando morreu em uma rede de pesca. Já o peixe-espada foi encontrado sem vida com este carretel de linha de pesca preso no bico. Os números assustam. Nos últimos três anos, foram 5.105 atendimentos feitos pelo Instituto Argonauta. 52% dos animais foram encontrados mortos e a maioria, 48%, teve contato com o lixo no oceano. Boa parte do plástico que a gente encontra, a grande maioria, na verdade, é de descartável. São garrafas, copos, sacos, canudos. Esse tipo de plástico, mal descartado, ele é extremamente nocivo para o meio ambiente. Ele tem uma alta durabilidade, ele é confundido pelos animais como alimento e acaba causando um grande impacto na fauna marinha. Na praça da praia de Iperuígue, uma árvore de Natal de 9 metros de altura também chama a atenção para o problema. Falta de educação do povo, né? As pessoas procuram, reclamam da educação, mas elas mesmas fazem, né? Jogam lixo, saquinho. Mesmo assim, ainda é possível encontrar exemplos de superação. Esta gaivota ficou quase 20 dias em recuperação. Foi encontrada machucada e com intoxicação alimentar. Hoje está curada e solta ao ambiente. Começa hoje em Lorena uma programação especial para celebrar o Natal com apoio da Rádio Nativa FM de Lorena, emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vai ter carreatas, shows e, claro, a chegada do Papai Noel que vai abrir oficialmente o Natal de Luzes. Quem está por lá é o repórter Rafael Olimpio. Rafael, boa noite para você. Como é que é? A festa já começou por aí? Olá, boa noite, Baldinho. Boa noite, Rose, para todo mundo que acompanha o Bande Cidade. Olha, nós estamos aqui na Praça Arnolfo Azevedo, bem aqui no centro de Lorena, onde daqui a pouquinho o Papai Noel deve estar chegando. A carreata já saiu lá do ponto de concentração do pessoal, então ele já está vindo para cá, já deu uma volta aqui, está andando aqui pelas ruas do centro da cidade. Nós vamos conversar sobre isso, sobre essa programação do Natal de Luzes aqui da cidade, com o prefeito Fábio Marcondes. Fábio, o que está previsto nessa programação para toda a população aí do povo de Lorena? É, boa noite. Nós temos dez dias de programação aqui na Praça Arnolfo de Azevedo, no Natal de Luzes. Uma parceria com a Associação Comercial e a ideia é essa, é favorecer o comércio, mas principalmente trazer a família lorenense para a praça, uma praça reformada e com música, fã de truck, uma série de eventos, Papai Noel, como você acabou de dizer, trenzinho solidário. Então a tentativa é exatamente essa, fazer com que a população de Lorena, a família, venha prestigiar a sua festa e incentivar também o comércio. Sim, bacana também essa questão do trenzinho solidário, como que funciona? Tem um custo simbólico aí também para ajudar algumas entidades da cidade. Exatamente, a prefeitura entra com o trator e o trenzinho se é da Associação Comercial e nós pusemos as nossas entidades que são parceiras da prefeitura, o ingresso fica para elas, rateado dia a dia, para ajudar nos custos dessas entidades. E esse ano com a parceria aí também com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Rádio Nativa aqui na cidade, que vai fortalecer ainda mais aí essa programação e toda essa festa aí do Natal iluminado aqui na cidade. Exatamente, essa parceria Acial, Bande e a Rádio Nativa agora instalada na cidade de Lorena, transformada do AM para o FM, uma grande incentivadora aqui da cidade, do desenvolvimento e parceira da prefeitura, um momento ímpar para nós da prefeitura. Muito obrigado, Fábio. Então, Rosa e Baldin, isso mesmo daqui a pouquinho, o Papai Noel está chegando, a fila, como vocês já puderam ver, está gigantesca, está dando a volta aqui na praça. Saindo à noite, daqui a pouquinho, oito e meia da noite, vai ter a apresentação do Coral Libras aqui de uma faculdade aqui da cidade e também atividades, apresentações da Secretaria de Esporte e Lazer. E a gente vai ficar aqui acompanhando e vendo mais aí o que vai acontecer nessa festa. Rosa e Baldin, é com vocês. Valeu, Rafael. Obrigado pelas informações. Obrigada. Essa é bonita, né? É, tá. Cheia a praça. Depois do intervalo em casa, Taubaté perde para o Cruzeiro na Superliga Masculina de Vôlei. E ainda, ex-ídolo do futebol taubatiano volta aos gramados para inspirar novos talentos em projeto social. Agora, 7h10.